Baixa no rádio carioca, o narrador Evaldo José está de saída da Band News FM Rio e a gente vai comentar sobre isso a partir de agora, mas antes você se inscreve aí no canal para dar essa moral para a gente, ativa o sininho, deixa o like porque é muito importante. Ontem, ouvintes da Band News FM Rio foram surpreendidos com o anúncio aí de que Evaldo José vai deixar a emissora após uma passagem de quase dois anos, um ano e meio para ser bem arredondado. O Evaldo acabou comentando sobre isso ontem durante o final do jogo Botafogo 3 Atlético Mineiro 0 pelo Campeonato Brasileiro. Quem agradeceu e acabou contando a boa nova foi o jornalista e comentarista Álvaro Oliveira Filho que relembrou ali a oportunidade de trabalhar mais uma vez com o Evaldo José, eles que também tinham trabalhado na CBN. Eu vou colocar agora o momento em que o Evaldo José anuncia ali a sua saída por conta do comentário do Álvaro Oliveira Filho. Vamos ouvir juntos. Do Campeonato Brasileiro, Evaldo. Terminou o jogo no Nilton! Um, dois, três para o Botafogo, zero para o Atlético Mineiro. Fala, Álvaro. Antes de você devolver para a Hélder Martins, eu queria fazer uma homenagem especial aqui, porque há um ano e meio atrás a gente voltava a trabalhar juntos aqui nesse microfone da Band News. Para mim é imensa alegria, porque sempre foi um prazer muito grande trabalhar ao seu lado, Evaldo José. E hoje a gente está se despedindo aqui porque você vai partir em mais uma daquelas suas missões que só as pessoas grandes, as pessoas gigantes abraçam. Você sempre foi uma pessoa que colocou o próximo acima de você mesmo, tanto que abraçou a educação porque acredita que a educação é o melhor caminho para você transformar a vida das pessoas. E eu tenho um orgulho muito grande de poder dizer que sou seu amigo. Parabéns, boa viagem, que você faça um grande trabalho lá no Malawi e que volte logo. Que você cumpra logo a sua missão lá e que volte logo, porque é sempre muito bom estar perto de você. Obrigado por tudo. Caramba! Obrigado, Álvaro. Estou emocionado aqui. Não esperava essa palavra aí tão linda, essa mensagem tão bonita. Para a galera da Band News, só gratidão, né? Só agradecimento. O Álvaro é um companheiro de longa estrada, possivelmente aí a pessoa que mais comentou jogos ao meu lado ao longo de toda a minha vida profissional e esse ser humano sensível que está aqui comigo hoje. Estou partindo, sim, para uma missão no Malawi, num campo de refugiados. É uma escola que agora vai para 800 crianças refugiadas e malauianas. E vou ajudar com a minha experiência ali, mais de 30 anos na educação, levar essa escola para o Fundamental 2, para o ensino médio, abrindo outras perspectivas e oportunidades num dos cenários mais pobres do mundo. Estou muito feliz e convido você, ouvinte da Band News FM, que quiser, que desejar, acompanhar essa jornada diretamente do projeto da Fraternidade Sem Fronteiras, onde eu vou contar um pouquinho do dia a dia, na medida que a gente conseguir conexão com a internet lá, mas contar um pouco do dia a dia dessa escola que recebe crianças de países que têm uma guerra civil que não acaba e um projeto onde a educação é a única esperança capaz de gerar uma nova oportunidade para aquelas crianças. Obrigado, Oliveira Filho. Obrigado, Fernandinha. Obrigado, Helder Martins. Obrigado a toda a equipe da Band News FM. E nós vamos agora para a Fernanda e depois para o Helder, para o encerramento de Botafogo 3, Atlético Mineiro 0. Obrigado ao nosso querido Maurição, que hoje teve um probleminha aqui. Vai ficar bem, estamos numa corrente forte de torcida, de oração, pela sua pronta recuperação, pelo seu retorno imediato. Tá bom, Maurição? Um abraço grande. Fernanda Pizzotti acabou, 3 a 0, Fernandinha. Tá aí, portanto, o Evaldo falando junto com o Álvaro Oliveira Filho sobre sua saída da Band News FM Rio, após passagem de um ano e meio. Eu conversei hoje com o Evaldo José e disse o seguinte para mim, vou só dar uma lidinha porque são algumas informações importantes. Diz que ele está ansioso, porém animado, e que não tem um tempo definido essa viagem que ele vai fazer para o Malawi, tá, gente? Que ele vai apenas, vejam vocês, com a passagem de ida, com o coração cheio de sonhos e de projetos, disse ele para mim, que é a sexta vez que ele vai para esse projeto lá educacional. Ele teve em 2020, um pouco antes da pandemia, continuou lá, não voltou ao Brasil, seguiu lá por mais um tempo, e depois, sim, ele acabou voltando para o Brasil acertando com a Rádio Tupi, né? Vocês devem lembrar disso. Morou lá por seis meses, ele até lembrou comigo. Durante uma dessas férias que ele teve na Band News FM, ele ficou por lá por 15 dias, né? Dessa vez ele conta que vai ajudar a implementar uma escola de nível médio para as crianças que estão com eles lá desde o início do projeto. Bacana, para quem não sabe, não é? O Evaldo José, além de narrador esportivo, ele também é professor de formação e fazendo a diferença, porque, afinal de contas, a educação salva o mundo, salva vidas, não é? E, é claro, é uma porta aberta de oportunidade, especialmente num país tão pobre como é o caso aí do país africano, tá certo? E aí, o que vocês acabaram achando? Vou até botar um post maior para vocês darem uma olhada na postagem do Evaldo José. Ele dizendo o seguinte, quebrou minhas pernas, gratidão aos queridos amigos. Ele marca ali todos os amigos da Band News FM. Até breve. Então, ele deixa uma porta aberta aí e que estejam com ele ali no Malawi. Boa sorte, então, para o Evaldo José. Antes de ir embora, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aqui e conta a sua opinião, se você acha que o Evaldo José vai fazer muita falta ao rádio, se acha que vai demorar muito para o Evaldo José voltar, você gosta do bordão do Evaldo José, escreve aqui embaixo para mim a sua opinião, porque ela é muito importante aqui para o nosso trabalho. Mais uma vez, dá o like, galera, porque é de like que a gente vive, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua parceria, pela sua audiência, que a gente está tentando resgatar um pouquinho aqui o canal da forma como a gente começou, com lives e também com conteúdo gravado, tá certo? Eu te conto numa próxima. Fique ligado. Até mais, pessoal.